Gente, ó, o geladinho já gelou, ó, já ficou no freezer, né, no congelador, com uma horinha, nossa, foi super rápido, ele é mais rápido do que os que levam leite, então tá prontinho, ó, pra consumo ou pra vender, ó, que gracinha, ó, como é que a cor fica assim, um verde bonito, um verde forte da couve. Gente, então vamos lá fazer a receita? Então, gente, eu vou fazer com duas folhinhas de couve, essas couve, folhinhas, são pititinhas, elas são pequenas, se for uma folha, se for folha grande, pode ser só uma grandona, e uma banana também nanica grande, ó, se for pequena, põe duas. Pra essa porção de 600 ml, que eu vou pôr dois copos de 300 ml de água. Gente, eu já coloquei, ó, a banana, piquei ali em três, vou colocar a nossa couve lavadinha no liquidificador que eu tô colocando, e vou colocar os dois copos de água filtrada, 300 ml, cada um no total 600 ml. E aí, eu vou tampar e colocar pra bater. Aí, eu não coloco nem adoçante, nem açúcar, porque a banana já é docinha, e ele é um funcional, esse geladinho, e ele fica doce por causa da banana. Mas, se você quiser provar e colocar adoçante ou açúcar, aí você fica a seu gosto. Mas, eu te garanto que é doce, ele é suavemente doce, adocicado. Tá prontinho, então, eu bati, aí dá um pouco de espuma, a gente vai esperar um minutinho, ela dá uma abaixadinha, e vamos começar a ensacar. Então, agora, peguei o saquinho, o funil, né, e vou colocar o nosso líquido. Eu costumo, né, igual eu falei nos outros vídeos, de colocar já na medidinha, e achar a medida certa, eu expliquei nos outros dois vídeos, aí, achar a medida certa, um copinho que dê a medida que você quer, que caiba no saquinho, você faz o teste antes, com água, eu ensinei no primeiro vídeo dessa série. Então, agora, a gente vai despejar. Ó, após despejar, aí a gente vai rodar a parte de baixo, um pouco, depois você roda a de cima, pra poder, a gente dá o nozinho, ó, e depois você passa, assim, por dentro, deixa eu tirar esse copo daqui, aí a gente passa por dentro, aí você tenta rochar bem, ó, pra ficar bem apertadinho, ó. Então, tá aí o nosso geladinho funcional.